Fala galera, Rafael Chaves aqui do canal Usar Corrida Inteligente, o canal aí sofreu algumas alterações e eu decidi também postar conteúdo aqui, eu geralmente posto muito conteúdo no Facebook, no Instagram, vou deixar os links das minhas redes sociais aqui na descrição e agora eu resolvi postar conteúdo aqui também no YouTube por entender um pouco mais essa plataforma de entretenimento, na verdade essa comunidade e no primeiro vídeo eu gostaria de explicar melhor um texto que eu coloquei no meu blog, onde eu falo sobre três pontos do treinamento funcional que podem te ajudar a correr melhor. O primeiro ponto seria com relação a avaliação do movimento, sempre quando você inicia um programa de treinamento físico voltado para o treinamento funcional, é necessário que você faça uma avaliação do movimento para ver como o seu corpo está se movendo, se existe integração entre as partes do seu corpo, qual parte está precisando de um olhar mais específico, se existe algum grupo muscular enfraquecido, coisa desse tipo. E isso é muito importante para a corrida porque quando nós paramos e analisamos o ato de correr, nós percebemos que nosso corpo ele trabalha de forma integrada durante a corrida. Então nada mais justo do que você fazer, passar por esse processo de avaliação e ver qual parte do seu corpo, se existe ou não a necessidade de alguma correção. O segundo ponto seria com relação ao treinamento resistido. Dentro do treinamento funcional existe o trabalho com peso, sendo alto-tec, aerobel, anilha, barra, enfim, seja lá qual equipamento for. Só que na proposta do treinamento funcional você trabalha, você utiliza esses equipamentos de uma forma mais solta, com o corpo mais livre. Então você pode fazer, digamos, movimentos mais funcionais que vão te ajudar diretamente no ato de correr. Outro ponto também que o treinamento resistido ele é muito benéfico é com relação ao processo de emagrecimento, a queima de gordura. Então você, corredor que está precisando perder peso, é uma boa estratégia também essa questão do treinamento resistido dentro do treinamento funcional. E por último, o terceiro ponto, eu gostaria de falar sobre as dinâmicas. Geralmente o corredor ele realiza aquela dinâmica assim, correu 5 km, correu 10 km ou 21, seja lá qual for sua prova sempre mantendo uma intensidade moderada, de leve para moderado, aquele estímulo mais longo, meia hora de corrida, 40 minutos de corrida, enfim. Dentro do treinamento funcional você tem a possibilidade de experimentar dinâmicas diferentes. Então você pode fazer um circuito de 5 estações descansando 30 segundos entre eles. Então você vai ter um estímulo forte e depois descansa 30 segundos, entendeu? Essa diferenciação do estímulo, essa diferenciação da dinâmica vai gerar diversos benefícios para o seu ato de correr. Então os três pontos que eu queria trazer nesse primeiro vídeo são esses. Espero que te ajude, espero que faça você pensar um pouquinho. Muita gente fala em complementação da corrida, mas não sabe ao certo o que procurar, qual atividade realizar. E agora eu deixo o convite para você conhecer a proposta da Corrida Inteligente, que é uma proposta voltada para o corredor, para quem deseja evoluir, para quem deseja correr mais, para quem deseja iniciar ou quem já corre 5 ou 10 km e deseja melhorar o seu ritmo, o seu pace dentro dessas distâncias. Eu vou estar deixando o link aqui desse ebook, está com preço promocional de lançamento.